Só quem já foi enganado sabe como é fácil cair num golpe aqui no Brasil. Até porque os criminosos não param de inventar novas estratégias. Então, a gente separou aqui os cinco golpes mais convincentes do momento. Sabe por quê? Porque se você tiver informação, se você vir que outras pessoas já caíram e como foi feito isso, essa é a melhor defesa. Pra tentar evitar você de perder dinheiro, evitar uma tremenda dor de cabeça depois. Olha só. Basta uma única ligação pro golpe ser aplicado. Do outro lado da linha, está um criminoso se passando por funcionário da central de atendimento do banco. Ele informa ao cliente algum problema na conta e passa a dar instruções à vítima. Tudo parece muito real. Até que a pessoa enganada começa a seguir o passo a passo, como fez este aposentado, que pediu pra não ser identificado. Recebi seis chamadas, um minuto de distância de cada uma, e eu sei que este número é o do banco. Na sétima chamada eu atendi. E aí me avisaram que tinha havido uma tentativa de acesso à minha conta, que eu necessitaria comparecer a um caixa eletrônico para anular estas operações e recadastrar novas senhas. O homem foi até o caixa eletrônico e seguiu as orientações do suposto atendente. Ele não imaginava. Mas ali validou todo o esquema montado pra tirar dinheiro dele. Eu contratei um empréstimo de R$ 75 mil e fiz uma transferência pra outras contas no valor de quase metade disso, R$ 35 mil. Agora, o aposentado trava uma batalha na justiça pra responsabilizar o banco. Até o momento, apenas algumas das transações fraudulentas foram anuladas. O empréstimo segue com as parcelas em andamento. Com o avanço da tecnologia, os golpes bancários, além de frequentes, estão se tornando cada vez mais convincentes e perigosos. O que tem gerado, é claro, inúmeros prejuízos financeiros às vítimas. Só no ano passado, o chamado golpe da falsa central telefônica cresceu 340%, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Todo mês, nós nos deparamos com novas técnicas, novos golpes que exploram, aplicativos, fintechs. A pedido do Fala Brasil, o especialista em crimes cibernéticos selecionou alguns dos golpes mais praticados na internet. Fique atento a cada um deles. E preste atenção em como os farsantes agem pra enganar as vítimas. Golpe da mão fantasma. A vítima recebe uma ligação de alguém se passando por gerente de banco que informa que uma transação suspeita ou uma ativação de telefone está sendo feita e se ela reconhece. Logicamente, a vítima diz que não. E nesse momento, o gerente diz, tranquilize-se, vou te mandar um link pra que você instale e cancele essas operações. Quando, na verdade, aquele link é um código malicioso que vai roubar as senhas e permitir que o atacante invada e tire todo o dinheiro da vítima. Golpe do falso acordo. Esse golpe lesa os consumidores que vão em sites de reclamação reclamar contra empresas. Muitas vezes, os consumidores, no calor da reclamação, acabam divulgando seu telefone e e-mail no corpo da reclamação. Então, eles recebem uma ligação da empresa dizendo que viram a reclamação e querem propor um acordo. Logo, o consumidor fica feliz e a empresa fala, olha, pra que esse acordo se concretize, preciso que você deposite X pra que a gente possa dar sequência. A pessoa deposita e, quando vai buscar a composição do acordo, vê que a empresa não tinha feito contato com ele. Golpe do processo judicial. Processos são públicos e os marginais consultam esses processos. Então, um belo dia, essa pessoa recebe uma ligação ou recebe uma mensagem de comunicador com o logo do tribunal dizendo que o processo saiu, a sentença foi procedente e ela tem dinheiro pra receber, mas pra que ela receba esse dinheiro do judiciário, ela precisa pagar um imposto. Eles encaminham o boleto, a vítima que tem o processo paga esse boleto e, quando vai procurar o seu advogado, não existia processo ou não existia sentença. Golpe do aplicativo de mensagem. Ele pode se dar por duas modalidades. Uma modalidade é quando ocorre a clonagem do chip, a ativação do número em outro plástico. E outra modalidade é quando, mesmo sem ter acesso ao chip, ele cria um outro número, coloca a foto da vítima, adiciona contatos como pais, como mães, como amigos, solicita uma ajuda financeira, diz que está com uma necessidade, solicita um empréstimo. A Thaís foi vítima desse golpe. Atraída por um convite que veio em nome de uma amiga, ela perdeu acesso ao aplicativo, enquanto o golpista atacava a lista de contatos dela. Eu recebi um SMS com uma lista de convidados pra festa de uma amiga minha. Eu cliquei no link e, automaticamente, eles já entraram no meu WhatsApp, meu WhatsApp saiu do ar. Passaram a pedir dinheiro em meu nome. Se antes, quando o golpe do bilhete premiado era a bola da vez, todo o cuidado já era pouco, imagine agora, com a combinação tecnologia, má-fé e criatividade das quadrilhas. As vítimas têm que ficar atentas, conhecer os protocolos de bancos, entender que banco não manda mensagem, banco não vai encaminhar link pra que você clique e atualize o seu sistema. E, em caso de dúvidas, imediatamente desligue, finalize esse contato e busque os canais oficiais.